Nessa nossa lição 7, trataremos sobre o assunto A dor do profeta por uma cidade pecadora. Essa lição 7, ela sai um pouco do livro profético de Jeremias, mas entra no livro das Lamentações. Não podemos esquecer que, quando falamos de profetas maiores, falamos de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas esta sessão, ela possui quatro profetas, mais cinco literaturas, cinco livros. E, logo após a leitura do livro de Jeremias, está inserido o livro das Lamentações. Afinal, muitos estudiosos dão autoria ao profeta Jeremias. E essa sétima lição vai focar um pouquinho sobre Jeremias neste período. Na realidade, quem está escrevendo Lamentações é uma testemunha ocular de tudo o que está acontecendo para o Reino do Sul. Ou seja, tudo o que fora profetizado, agora se torna uma realidade. As tropas babilônicas estão ali sitiando e depois destruindo o Reino do Sul e depois a sua capital. Quando observamos, vamos logo entender que a expressão Lamentações tem o seu significado de alto choro, lamento, um canto fúnebre. Então, na realidade, aqui vai se tratar sobre esse período onde Jerusalém sofre a sua derrota final. Aproximadamente no verão de 586 a.C. Quando começamos a observar sob a destruição da cidade de Jerusalém, ela ocorre pela rejeição à palavra do Senhor, no qual Deus levantava os profetas para lhe ministrarem. Dentre esses, tinha um representante que era o próprio profeta Jeremias, que não parava de alertar, de chamá-los ao arrependimento e também anunciar que tudo o que estava acontecendo era uma consequência pela vida do pecado que os levaria a uma cabal destruição. Agora, quais seriam as causas da destruição de Jerusalém? Quando o irmão lê, lá em Lamentações 1, versículo 1, Deus vai falar que essa cidade estava imunda por causa do seu pecado. O pecado trazia imundice para Israel. Ainda na leitura do 2 e 21, continuaremos a observar que eles estavam em pecado, haviam errado o alvo que Deus assim havia determinado. Os pecados da nação haviam se multiplicado. O capítulo 1 vai ressaltar tal fato. Assim fica nítido que Israel estava banhado com a sua capital em pecado. Então, a população, também os líderes religiosos, como os líderes políticos, todos estavam em transgressão diante do Senhor, ao ponto do Senhor falar que a maldade da nação era maior do que de Sodoma e de Gomorra. E o pecado havia feito com que a nação perdesse a sua coroa. Ainda observamos que as consequências deste pecado foi o que? O sofrimento, o sofrimento da amargura, o extermínio de sacerdotes, profetas e até anciões, a juventude. O futuro da nação experimentou a morte. As mulheres e as virgens de Sião foram violentadas. Meninos e crianças padeciam necessidades. E os israelitas estavam enfrentando medo e também perdendo a sua formosura física. Ou seja, ali começou a se praticar o canibalismo. Pessoas acostumadas a comer iguarias, boa alimentação, agora se alimentavam de restos de monturos. Tudo isso consequência do quê? Do que Israel havia plantado. Plantou e agora estava colhendo. O que Paulo fala lá em Gálatas 6, 7. O que o profeta Oséas também falou. Ou seja, eles plantaram vento e agora estavam colhendo tempestade. Em meio a tudo isso, o profeta sente a dor de estar contemplando, sim, o cumprimento da palavra do Senhor. Por um lado, era Deus cumprindo a sua palavra, mas ele não podia deixar de sentir a dor de ver tudo aquilo. e, de certa maneira também, sentir a dor de ter visto uma nação que tinha a opção de não passar por aquilo, mas optou quando praticou, viveu e desejou o pecado. Então, quando lemos aqui, pelo menos em três momentos em lamentações, temos o escritor falando sobre o derramar de lágrimas, o banhar dos seus olhos. Agora, claro é que Deus é Deus de esperança e a esperança não morre porque a esperança é o próprio Deus. Então, circunstâncias adversas são transformadas pelo poder de Deus. E o conceito de esperança, oriunda do grego elpis, significa uma expectativa favorável e confiante. Ou seja, Deus é o Deus de esperança. E, a partir do capítulo de número 3 de Lamentação, que é um agróstico, na verdade, o livro todo é um agróstico, é um estilo dentro da literatura poética da Bíblia hebraica, nós temos aí que, logo no capítulo 3, versículos 22 e 23, Deus fala sobre dois atributos, são apresentados dois atributos, a misericórdia divina e a fidelidade de Deus. E aí vamos aprender que quais são os passos para vivemos em esperança. Espere no Senhor, busque o Senhor, mantenha a esperança, aguardar a salvação do Senhor, suporte o julgo, o momento de adversidade, ter paciência diante das provas, demonstrar humildade, reconhecendo que Deus tem total poder para um dia reverter tudo aquilo, mas eu preciso continuar me colocando com pó na boca e clamando ao Senhor, voltar-se, dar a volta em direção ao Senhor, ou seja, dar as costas para a antiga vida, para o pecado e voltar para o Senhor. Esse profeta, ele vai suplicar, porque toda a forma, toda a maneira da súplica é direcionada ao Senhor. A súplica corresponde a um ato humilde e intenso de pedir a misericórdia e o favor divino. A súplica tem como alvo exclusivo o Senhor, porque é o Senhor que pode mudar aquela situação. A súplica deve ser específica, ou seja, eu devo apresentar de forma clara e objetiva aquilo que eu estou suplicando ao Senhor. E a súplica leva à adoração. A adoração é entender que um dia o Senhor é poderoso para reverter a todas as coisas. E o Senhor é poderoso para fazer, desde que nós reconheçamos isso, Lamentações 5, 21, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Ou seja, Senhor, restaura aquilo que um dia nós fomos. Então, nesta lição, aprendemos aqui sobre o juízo divino para uma cidade que opta a viver no pecado. Mas também entendemos que Deus é poderoso para raiar entre as trevas a luz da esperança. E todo aquele que é servo do Senhor não pode parar de continuar suplicando, clamando ao Senhor, porque Deus é poderoso para reverter qualquer trevas. Então, mesmo que as trevas sejam tensas, a luz de Deus vai penetrar e o seu nome será glorificado. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém.